Ai, que vida gostosa Essa vida de shake tá pamparra, tá tega Comprei minha mansão Morando sozinha aqui em Arraial do Cabo Tá uma delícia, tá uma uva Só gratidão, papai Ai, te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteora da paixão Estou usando sentimento Que eu não pude acreditar Ai, como é bom poder te amar É, só tô amando mesmo Porque ser amado tá casca grossa É, Mumuzinho Não sei como que você consegue sobreviver sem carinho Porque tá casca Vou ser sincero, hein Caraca, meu calor, papai Que isso? Tô no meio do mar, papai Ponte, que a carne desse meu amor Pô, que isso? Eu tô cansado, não, mano E ele segurou assim Eu acho que é a segurança Que isso? Que isso? Já tô correndo no hotel bom Não achou, não acho nada Não acho nada Procurei lá na foto do computador Pesquisei o bagulho direitinho Casa dele é por aqui, mano Só pode servir lá na localização Peguei R$50,00 da minha mãe Pra vir pra cá Gastou R$50,00 todo Nem sei como que eu vou voltar Opa, apurreto, mano A casa dele só pode estar por aqui mesmo Olha um cara ali Perguntar a ele Qual vai ser Ah, procurei por aqui tudo Não tava lá Ei, pai Ei, você conhece o seu Rony Cabuloso aqui? Rony Cabuloso Me ajuda aí Aí Tá ligado não? Rony Cabuloso, mano Um pretinho Tá ligado não? Tu mora aqui? É, moro Moro aqui Ele comprou uma casa aí Esses dias aí, rapaz É, meu irmão de sangue É, meu irmão Não tá ligado não? Não Tá ligado? Porra, tô procurando a casa A monte de poncha dele Comprou uma casa por aqui, mano Pô, comprou uma casa agora há pouco tempo? É, mano Mano, gostou um carro de mudança Que pouco tempo agora aí Tipo como? A casa dele é tipo Um terraço na beira do mar Assim, gostadinha na beira do mar Tá ligado não? Ô, casa brava, mano Casa brava que ele comprou É a casa branca, o terraço? É, casa branca, o terraço assim, bonitinho Tem umas casas ali embaixo ali, tá ligado? Aham Tem umas casas ali, branca ali Ih, hoje já tem um dia já Talvez tenha Porque tinha umas pessoas ali Com caminhões de mudança ali Tá ligado aí, pode ir lá já? Pode ir lá, pô Que isso? Pô, que isso, mano De casa por aqui Nunca vou achar a casa dele agora Pô, mas eu acho que com isso Olhar pro terraço assim Pertinho, acho que eu acho assim Ih, calma O que você consegue ir? Estou chegando! oh casarão, oh olha e marolou, papo reto mesmo frente pra praia, sem estresse com nada uma paz, tranquilão e belezão tranquilão mesmo, papo reto, masão de boa só tá fazendo o que? o segurança, papo? visão, tá fazendo o que aí, rapa? cadê o que, rapa? maluco, segurança é lá na porta, rapa, maneirou o segurança como foi? você tá fazendo o que, papo? eu vi escondido, né? aqui é a cada rua mesmo? é, claro que é, papo ele tá lá em cima, lá, fica tranquilo, rapa a segurança é lá em cima imagina, ele sabe que eu tô aqui, papinho mano, localizei aquela mata ali, ó boa, pô, também cheguei assim aqui cheguei aqui assim, papo reto mesmo é, único jeito localizei lá pelo computador, peguei a localização, certo? mas qual foi, mano? cadê ele? cadê ele? cadê ele? cadê ele? cadê ele? casa maneirona, mano pô, não achei muito maneiro, não ah, tá de marola? não, preferi a casa de antes também não, tá desmerecendo mesmo? tá desmerecendo não, mano preferi a casa de antes daí que eu não gosto muito, não aqui é o cara que é a casa em frente à praia com o mar, tudo aqui, mano bagulho exageradão, cara o cara deve ser solteiro, ficar lá solitáriozão e maluco o que que tem, mano? isso aí, mano, é depois de um tempo que o cara conquista o cara agora conquistou a casa depois pode conquistar a mulher o cara tá ficando soberbo tá ficando soberbo que soberbo o que, rapa? você que é soberba, rapa é, tá maluco se liga pô, mano, casarão, maluco agora, pô tá maluco não, tá maluco quando tá alterando? o que que tem, mano? olha lá, nossa honra, rapaí ele sabe que tu tá aqui mesmo? sabe sabe mesmo, falei com eles caramba lá em cima, meu pavó olha lá, vê a casa lá tá maluco, rapa o que é isso? o colegão tá sendo relíquia ó acho que ele tá mais cima o que que tem? você não falou que ele sabia que tu tava aqui? ah, essa caramba é uma parede que, tadinha ah, não gostei muito dela daí, não tá maluco, ó primeiramente que a parede é branca não é pra ser branca sim, simbolizando a paixa a relíquia é da pavó, rapa pô, tu não conhece o nosso relíquia? ele tá maluco, rapa o cara não sabe? tá maluco, rapa tem nada vi não ó, sabe mesmo, né? esse bagulho tá mandadão, hein, mano o bagulho tá mandadão cadê Zeromé, rapaz? Zeromé tava aqui agora do nada do menor some, paci ô, qual foi, mano? será que o pose do vizinho mordeu ele, paci? será que o pose do vizinho mordeu? aquele pitbull ali é solto aquele pose ali é mandado esse ali morde firme mesmo todo respeito ao pose, né? o MC mesmo mas esse pose ali é sinistro então qual foi, mano? vai macho da averiguada, hein? o que? o que? o que? ele tá fazendo o meu nome? é verdade o que é isso, rapaz? o que? é o cara dele cara, eu sou um motorista dele parece que o cara tem motorista o cara pode vingar muito bem e tirar o cara já comprou tudo, mano é maluíento aí, aí eu vou te dizer aqui o cara não vai ver esse tamanho a televisão desse tamanho o cara compra ele não vai ver esse tipo não vai ver esse tipo não vai ver o cara que jogou eu não comprei ele Eu vou ter uma casa desse bom aqui, está tirona, está porreta. E ela me chama de safada e cafajete, vagabundo. Acorda chutando o berço de tomar conta disso tudo. Qual foi, mano? Dá a minha porta aberta. Esse chinelo aqui, qual foi, mano? Qual foi? Será que tem bandido aqui no bagulho? Se tiver mandado, se revele. Vai morrer. Se tiver mandado, se revele. Qual foi? Bota a cara. Qual foi, mano? Bota a cara, pessoal. Se tiver mandado, se revele. Qual foi, rapaz? O que vocês querem na minha casa, rapaz? Não vai sair, não. Caraca, muito brabo, mano. Pô, curti muito não, mano. Deixa eu falar, pô. Caraca, não casaram, mano. Não casaram nada. Imagina, todo dia acordando aqui vendo esse bagulho aí enjoativo todo dia. Que enjoativo, rapaz. Tá maluco. Não, enjoativo não. É, botar maneiro, botar até o colchão aqui também que eu vim aqui, ó. É, até maneiro, mas, mano, exageradão. Não gostei, não. Tá maluco, mano. Pô, tô até de marola, né, mano? Tô até de marola com a minha cara, né? Mano, parabéns pela cor que você fez. Pô, valeu, parça. Mas eu quase tá com 30 nem vocês. Quase tá com 30. Invade minha casa assim, não fala nada. Pô, eu te vi ali. Você pôde ele lá em cima. Eu ia te apresentar a casa. Não sai entrando, não, mano. Se não, eu ia tacar 30. Tá correto. Ah, vai tacar 30, cor. Tá assistindo. Ei, mano. Ei. Que que tu achou da casa? Gostou, pai? Fala. Eu amei, mano. Amor, se quiser pode dormir daí hoje. Nós vai fazer churrasco direto daí, mano. É o culão. Sinceridade. Gostei, não, mano. Achei muito legal. Tu deve ter um mau gosto. Tu deve ter um mau gosto. Com todo respeito, como é que tu não gostou? Ué, ué, ué. Amor, amor. Olha aqui pra minha cara, amor. Acabou aquele calor. Acabou aquele calor. Acabou o calor de magé de 50 graus. O calor que nós sofriamos de magé de 50 graus. Suando muito, muito, muito. Aqui agora é banhinho aqui, direto. Churrascada. Vida, nós temos a vida dentro. Tá comigo. Me fala, a quanta você gastou aqui nessa merda aqui? Um milhãozinho, pô. Um milhãozinho. Um milhãozinho. Basiquinho. Você gastou um milhão nessa merda aqui. Merda? Merda é você, rapá. Merda é seu pai, rapá. Merda é seu irmão, rapá. Respeita minha conquista, rapá. Isso é papo que eu amigo da puta. Eu tô rindo pra tua cara, rapá. Eu tô rindo pra tua cara, rapá. Eu acho engraçado, mano. Isso é papo, rapá. Isso é papo que você dá um milhão nessa merda aqui, rapá. Isso é papo, rapá. Merda é você, rapá. Igual um boiadeiro, igual um maluco. Tá me chamando de boiadeiro porque eu sou um cavalo, né? Você não é um cavalo mesmo, tu? Não, não quero papo não, mano. Tô boladão contigo. Mas eu não acho necessário você. Tô quase jogando mesmo. É porque eu não tenho essa força toda, senão é jogar, mano. Papo reto. Tá falando que a casa veio. Você já viu 360 da casa? Já viu ela por completo? Já viu ela por completo? Já viu ela por completo? Não, tu já viu a casa por completo? Conquista do amigo. Relaxa, ele vai mudar de ideia agora. Vão lá embaixo que eu vou te mostrar a casa por completo. Vão lá que eu vou te mostrar. Vão que eu vou te mostrar. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Casarão, qual foi? Não é tão, mano. Espero que seja brincadeira. Espero que seja brincadeira, mano. Aí, coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Fala, Cátia. Caralho. São meus pachas pretas de ouro. O que vocês acharam? Aí, dá o 360. Pega bem. Fala tu. Fala, trem. Tá provado? Só queria saber qual foi o 360 que você colocou e ia mostrar. Aqui é o 360, mano. Olha tudo aqui. Olha. Olha aqui. Mano, te falar, você é maluco. Eu sou maluco? É maluco. Eu sou maluco por causa de quem? Mano, tu comprou esse bagulho por um milhão de reais. Vai chover, vai demorar na sua. Caraca, mas ele não tá entendendo. Ele não tá jogando praga já no meu bagulho, rapá. Tá jogando praga já no meu bagulho... Tá de barola? Focou o que, rapá? Focou . Focou aí, meu irmão, mano. Não fico rindo não, rapá. Focou aí, Cátia. Ele não tá aqui de barato não, Cátia. Ô beira do mar... Arraial nessa merda, rapá. Eu não daria um milhão nessa merda aí, não. Pode morar comigo, mas vai trazer papel gênio. Escova de dente, pra pelo menos manter limpo. Pode morar comigo, é vantagem. Não vou tentar arranjar o dinheiro. Não daria um milhão nessa cara daqui, não. Suave, querida, suave. As jovens moram lá tudo. Isso aí é olho grande. É olho gordo, mano. É olho gordo, mano. Vem pra cá pra casa pra ficar desmerecendo. Fala que meu amigo aí fica nessa aí, ó. Claro, mano. Não, mas eu só tô com a escola. Eu só não consigo, não. Aí, tô até maluco. Chega aí, mano. Eu tô rindo pra tua cara, 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 mano. Calma, meu. Pera aí, rapaz. Calma, rapaz. Calma, parceiro. Dois reais aí, à toa. O que é isso, mano? É papo reto, Cateau? Isso é papo reto, Cateau? O que ele tá falando é papo reto, Cateau? Que bagulho veio, mano? É papo reto, Cateau. Fica assim, não, mano. Fala, qual foi, Zé Armin? Mano, agora que eu vou te pegar nessa mesa, vamos cuidar tudo. Vamos cuidar tudo. Vamos cuidar tudo. Calma aí, não. Calma aí, não. Calma aí, parceiro. Calma aí, não. Pera aí. Não. Não. Não foi, parceiro. Não. Vai, cara. Só daqui. Sai. Se escorregado aqui é uma benção, hein? Maluco. Comprou a casa aqui, ó. Você é maluco mesmo, rapaz. Pera aí, rapaz. Esse cara tá ficando doido. Vai, parceiro. Que isso? Que isso? Tá no ser? Tô no ser ou não, mano? Calma aí, mano. Vai, quer ir. Eu vou beber, velho Malu, Malu, Malu Malu, Malu 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 Tá assim não, mano Tá assim não Eu vou abordar o oeste e crete natalmente E vai ficar, bebê Quebrado aqui, garabate Gostosão na Zê Petropinha aí, meu irmão, ele virou naquele pique, valeu Bonitão, gostosão, garanhão Gato preto, que nem sinônimo de azar O preto que faltava no arco-íris E a nova, né, o preto raro Preto raro porque existem poucos pretos na face da terra Que é assim igual o cabuloso Com todo respeito aos negros Até porque começou mais, tem poucos raros Aquele pique, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí, valeu, gostou Deixa o like aí naquele pique, valeu, rapaziada E é isso, rapaziada Entendeu? Aquele jeitão Tentando trazer um vídeo aí diferente pra vocês, tá ligado? Espero que você goste, se você não gostou Pode ficar tranquilo que também vai ter outros conteúdos diferentes É assim mesmo, nem sempre não vai agradar Até porque nem Jesus agradou a todo Mas é o pique, rapaziada, só, fé, deixa o like Tem que deixar o like, pelo amor de Deus, ah, vocês já deixaram mesmo Já se inscreveram, compartilharam aí aquele pique Abraço do preto raro, fé